Agora falar um pouquinho de saúde, com a queda da temperatura, os casos de doenças respiratórias aumentam. Uma delas é a Coquiluche, que precisa de uma atenção pouco diferenciada. Por isso a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação. Quero rodar Chapecó, vamos até a Secretaria Municipal de Saúde. É Dom Jovan Petri, bem-vindo nesta quinta-feira chuvosa. Informa a gente aí no Balanço. Obrigado Eduardo Prado, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esta é uma doença infecciosa e altamente transmissível, por isso os cuidados são importantes também neste sentido. Tanto que pode causar crises de tosse seca e também falta de ar. Apesar dos sintomas então serem parecidos com o de um resfriado, como por exemplo, febre, tosse, coriza e dores no corpo e cansaço, essa questão da tosse e os sintomas podem aumentar consideravelmente. Aqui no Estado de Santa Catarina, também há o pedido de atenção quanto a isso. E a gente ouve a Gisele Barreto, que é enfermeira da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado, que fala quem pode receber o imunizante. Vamos ouvir. Aqui em Chapecó, são as 26 unidades de saúde que têm a vacina disponível, assim como em todos os postos em todo o Estado de Santa Catarina. E nesse sentido então, de acordo com a própria Prefeitura aqui de Chapecó, através da Secretaria de Saúde, mostra que foram aplicados até o momento 10.600 doses. A vacina pentavalente, que protege contra coqueluche, está em 86,36% da cobertura acumulada, e isso até o mês de maio deste ano aqui no Estado. No ano passado, a cobertura vacinal chegou a 90,87% e a meta anual é imunizar cerca de 95% deste público.